Olá, curuminhos! Vamos começar a nossa roda? A nossa roda de mentira? Pois muito bem! Essa história, quem me contou e me disse que a verdade, a mais pura verdade, foi o seu Alexandre, que na época já estava mais velhinho, sentado na frente da casa dele. Mas quando essa história aconteceu, ele era jovem, tratado por Xandu, e vivia pelo mundo vendendo bois. Ele disse que já tinha vendido todos bois naqueles seis meses de viagem, subindo e descendo, subindo e descendo o sertão, que ele já estava com as mochilas, as bolsas, tudo cheio de dinheiro, e que ele não via a hora de voltar para casa, para encontrar sua esposa Cesária e comprar um montão de coisa linda para ela. Então, naquele dia, já estava anoitecendo, ele chamou todos os rapazes que trabalhavam com ele e falou Vamos acampar aqui na beira desse riacho. E esse riacho, ele falou para mim, que fica lá pelas bandas do Cacalancó. Os rapazes fizeram com muita animação a fogueira grande, já estavam tudo alegres, iam voltar para casa, estavam todos cansados. Ficaram conversando, assaram carne do sol, comeram com rapadura e farinha de mandioca, falaram um monte de coisas engraçadas. E aos pouquinhos, todos foram deitando e ficando quietos. Todos dormiram. Alexandre, que é muito religioso, fez o sinal, tirou as botas, botou juntinho do lado dele, botou a cela aqui atrás para servir de travesseiro e dormiu. Sonhou, sonhou alto, sonhou com todas as coisas que ele ia comprar para a cesárea. A casa, um sobrado, cheio de coisas bonitas. E a noite foi passando. De repente, Xandu assustou e falou Eita, já está amanhecendo, está na hora de arrumar para ir embora. Fez o pelo sinal, se espreguiçou, sentou para calçar as botas. Pegou a primeira bota, pelo jeito no escuro, é do pé esquerdo. Calçou. Pegou a outra bota e colocou o pé direito. Ué, cadê o fundo dessa bota? Será que um dos rapazes, para me trolar, tirou o solado da minha bota fora? Ah, mas eu vou dar uma bronca grande. Ah, eu vou ficar muito bravo. Mas cadê o fundo da bota? E a perna dele foi entrando, foi entrando. A bota passou o joelho. A bota passou a coxa. A bota encostou no pé da barriga. Ah, ele falou assim, tem alguma coisa muito estranha. Mas Xandu me falou que quando ele tem medo, ele nunca mostra para ninguém. É na hora do medo que ele resolve. Então, ele chamou os rapazes para vir ver. Os rapazes, assim, sopraram rapidamente o que tinha sobrado da fogueira. Fizeram a tocha, iluminaram a perna dele. Alexandre mesmo disse que não passava nem vento pela cabeça dele, de tanto medo. Acontece que na escuridão, uma cobra tinha ido dormir bem pertinho das botas para se esquentar na fogueira. E Alexandre, sem saber, tinha calçado a bota. E aí, com muito cuidado, os rapazes sempre iluminando, ele foi descalçando a cobra, descalçando, tomando cuidado de não deixar os dentes dela morder a perna dele. E aí, quando finalmente saiu o dedão do pé, ele soltou a cobra, que na agonia de ter passado por aquilo, saiu correndo, arrastando o mais rápido possível e sumiu dentro da caatinga. Alexandre disse que nunca mais olhou com a bota sem lembrar daquele dia. E agora, vem aqui um de vocês e conta a outra. Tchau. 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 Tchau.